E o que eu quero dizer sobre esse total das 9 horas e 13 de prova, de eu ter ficado em terceiro lugar, subido no pódio lá e conseguido a vaga para o Mundial, é que eu treinei menos do que qualquer uma pessoa que eu conheço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascar, do Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje eu estou aqui com o Thiago, também do Corrida Perfeita, para falarmos sobre triatlon, bater um bate-papo, um bate-bola, pegar as dúvidas que muita gente tem e vem trazendo para a gente, que hoje nós somos especializados em corrida, mas se alguns sabem, eu sou um amante do triatlon, tenho uma vivência nisso e cada vez mais apaixonado, digamos assim, porque é um grande desafio, mas para o Thiago também é um ex-praticante, um dia eu ainda vou trazer ele de volta para o triatlon, porque o triatlon é muito bom, mas acho que ele tem medo da água, não sei, acho que a água não faz muito bem para ele, mas vamos nessa. E aí, Thiagão, o que você traz para a gente de dúvidas, novidades, de suas próprias experiências, para a gente bater esse bate-bola aqui, essa conversa sobre triatlon dentro do Corrida Perfeita? Vamos lá? Primeiro, dizer que não é medo da água, tá bom? Realmente é mais medo do tempo hoje, porque eu estou querendo otimizar ao máximo, treinar uma vez por dia, corrida, focar, mas o triatlon não está permitindo isso, não permitiria mais do que isso. Olha aí, já temos um bate-bola para falar sobre o tempo. Exatamente, chegaremos lá. Mas enfim, a gente decidiu até preparar esse episódio hoje, no momento que a gente está gravando, tem poucos dias que o Andrei voltou de mais uma prova de Ironman, na qual ele conseguiu a classificação para a Cona, deixo aqui o parabéns de novo para o Andrei, por essa classificação para o Mundial, o Mundial de Triatlon lá na Havaí. Valeu, obrigado. E aproveitando esse ensejo e aproveitando também que temos muitas pessoas que chegam até nós no Corrida Perfeita falando do interesse em iniciar no triatlon, perguntando a respeito, qual seria o melhor momento, etc. Vamos tratar desse assunto de forma abrangente, principalmente para quem tem interesse em iniciar no esporte. Mas eu quero trazer esse bate-papo com você primeiro, Andrei, começando um pouco da tua história com o esporte, até para as pessoas se conectarem e entenderem o processo pelo qual o triatlon entrou na sua vida. Então, diga para a gente aí como é que mais ou menos o triatlon entrou, porque você decidiu sair, não sair da corrida, mas ir além da corrida e começar no triatlon também e quando foi isso. Você sabe que esse negócio de história comigo é um pouco longo, né? Temos tempo, vamos lá. Temos tempo hoje, hoje não vai ser só de meia hora, não? Pode chegar nas duas. Vamos tentar, vamos tentar. Mas não temos limitação legal. Cara, vamos lá. O esporte, de uma forma geral, sempre esteve presente na minha vida, sempre como uma brincadeira na infância e depois de forma mais competitiva na adolescência, na fase adulta, né? E essa ligação que eu tenho com o esporte está muito relacionada à própria minha satisfação pessoal, meu prazer, meu... talvez, não sei se é o ego, esse cara tão mal falado que a gente tem por aí, né? Que é o tal do ego, que depois em outro episódio eu vou falar sobre essa questão do ego. Tem assunto para isso. É, é muita coisa. E, porra, era muita brincadeira. Eu era o sobrinho mais novo, eu era o neto mais novo da família e naquela época o videogame não era muita coisa, as brincadeiras eram muito ligadas ao esporte e o esporte competitivo, né? E minha casa, graças a Deus, eu tive a possibilidade de ter uma casa, de morar numa casa onde havia uma piscina. Então, brincar na piscina, pra mim, era sempre um prazer. Então, eu sempre me senti muito bem em estar na água. Na casa, eu tinha espaço pra correr. Na casa, eu tinha uma bicicleta pra brincar, onde eu fazia pistinhas de corrida, como se fosse Fórmula 1. Muito por conta do meu irmão, meu irmão era muito mais nerd nesse sentido, gostava dos negócios. A gente fazia largada de bicicleta e fazia as pistinhas e sempre brincando de pedalar e sempre brincando de uma forma competitiva. A questão da natação, porra, brincando. Nunca fui atleta juvenil, júnior, infantil de natação. Conheci, aprendi a nadar, acho que com cinco anos. Fiz aula de natação um pouco só na minha infância, mas eu gostava muito de estar na água, gostava do ambiente, de brincar, de fazer as coisas. Com quantos anos você fez essas aulas de natação? Com cinco, cinco a seis, é mais pra aprender mesmo a nadar. E depois que eu aprendi a nadar, foi. Foi importante, então, ter essas aulas logo no início da infância, né? Sim, porque aí você fica seguro. Principalmente meu pai e minha mãe ficavam seguros de me largar na água pra eu poder ficar brincando, né? Porra, aí você vai fazendo as coisas, brincando, levando e as possibilidades que meus pais me deram de ter o contato com a água, de ir pro mar, ir em férias e brincar no mar, pegar jacaré. E você tá sempre nadando, você tá brincando disso. As brincadeiras que eu tive na minha infância de correr e tudo mais, a questão competitiva. Dentro dos três esportes, até porque, porra, quando você é criança, quem é que não brinca de ser o mais rápido na piscina, de bater pra um lado ou pro outro, né? Então você vai brincando disso. Você vai ir tudo na brincadeira, vai levando pra um outro nível. Mas eu já tive uma base de brincadeira que me trouxe esse prazer e a satisfação de atuar nessas três áreas, que é o ciclismo, a natação e a corrida. Mas nunca de uma forma junta, porque o triatlon não é nadar, pedalar e correr. O triatlon, o grande desafio dele é justamente esse, porque ele é nada, pedala, corre. É tudo junto de uma vez só. Juntar três e transformar em um, né? Exato. Você tem que aprender a lidar em cada esporte, você tem que ser muito mais eficiente em cada um pensando no outro, né? Só uma porrada ali naquele canto e acabou. Você tem que pensar ali e não depois. Vamos mais pra frente com essa parte, mas... Mas quando começou mesmo a questão de realmente se dedicar a treinar triatlon e fazer prova de triatlon? Como começou e por que começou? Cara, começou porque... Lembra do tempo, que você não tinha tempo pra fazer? Então, começou que eu arrumei tempo. Primeiro eu arrumei dinheiro também. Antes do tempo eu tinha vontade, já tinha vontade há muito tempo. Porra, sempre tive vontade, sempre tive vontade. Só que, cara, pra você passar pra triatlon você precisa de uma bicicleta. A minha bicicleta que eu tinha era uma bicicleta mountain bike. Eu gostava de passear nas trilhas, eu gostava de ir pra escola de bicicleta. Durante meu primeiro grau eu ia de bicicleta pra escola, eram 13 quilômetros indo, 13 quilômetros voltando. Todo dia eu fazia isso porque eu já tava cansado de esperar meu pai que chegava atrasado na aula todo dia. Eu tinha que acordar, bora pai. Então foi minha independência a bicicleta e essa brincadeira. E eu tinha o prazer de estar pedalando, né? Só que triatlon é competitivo, bicicleta é rodinha, né? Roda fina. A bicicleta de estrada, a speed, né? Só que aí a speed eu não vou pra trilha. Que eu podia me aventurar na trilha, brincar com os meus amigos, fazer as paradas lá. Então vamos ficar no mountain bike. Que era o que eu tinha a possibilidade. Porra, minha bicicleta foi um... Eu fui, tive a sorte, né? Porque são vários fatores de sorte na vida que levam a gente lutar. De quando eu era moleque eu ganhei uma bicicleta da minha madrinha. Minha madrinha tinha dinheiro e me dava as melhores coisas. Daqui a pouco acabou. Tanto que o último presente que ela me deu bacana foi uma bicicleta, uma especialize hard rock. Porra, do caralho. Com um passadorzinho, era autos eu acho, se eu não me lembro. Que até apareciam os numerozinhos quando você passava a marcha, né? Porra, isso era sofisticado pra caceta. E porra, irado. Eu tive essa possibilidade pra praticar, pra curtir esse prazer, né? De brincar disso. Então é algo que ficou muito fácil. Só que eu não conseguia juntar os três dentro de um esporte só, nessa época. E a corrida, eu sempre corria pra manter o físico pras outras coisas. E o futebol como sendo aquele grande atrativo, como até hoje o futebol é um atrativo na nossa sociedade, nosso país. Eu sabia, eu não era um atleta, digamos, nato de futebol, com a técnica, com não sei o quê. Então pra me destacar, eu tinha que ter uma preparação física, um físico melhor. E a corrida me ajudava a ter um físico melhor, onde eu podia estar em várias partes do campo e suprir essa necessidade técnica. Eu fazia a minha participação dentro do futebol de outra forma. E o futebol e treinando corrida, eu cheguei a ser campeão brasiliense de futsal, interescolar, vice-campeão mais umas duas vezes. Cheguei até a pegar a universidade, só que para competir no brasileiro. E era bem engraçado nesse esquema. Isso tudo tem a ver a minha participação esportiva no coletivo pra me tornar um esporte individual. Como é a corrida e o próprio triatlon. Só que chegou um dado momento da minha carreira, digamos assim, futebolística, que cara, você depende de quem está jogando com você, você depende de quem está te escalando, né? Do treinador. Que muitas vezes você pode estar achando que está fazendo certo, mas você não está fazendo certo de acordo com o que o treinador pensa. O seu melhor não é o dele, né? O melhor não é o dele. Então você sempre depende. Aí você perde um tempo danado, rala pra cacete, mas o treinador que está lá não gosta de você. Aí você procura o treinador e ele gosta, beleza. Mas aí daqui a pouco você tem outros parceiros que não te ajudam a ganhar. E eu queria ganhar. Eu queria para o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros. E a gente sempre ficava batendo na trave ali. E isso foi me causando uma certa frustração, digamos assim, porque eu tinha um objetivo de querer competir em algo grande. De estar num ambiente legal, de você ver, caralho, um aspecto, estou competindo com o aspecto brasileiro, pô, que legal, que tem os melhores do Brasil. Isso sempre foi algo que me instigou. Sempre me motivou a estar entre os melhores pra poder vivenciar isso. Era uma forma de como eu queria me enxergar. Eu queria ser um dos melhores. Então eu buscava estar entre os melhores, estando no ambiente dos melhores, né? Só que eu não conseguia nisso. Tanto que como eu tinha um bom preparo físico, eu tinha uma corrida relativamente boa, eu achava, né? Eu até tentei no meu último ano de universidade participar dos 1500 nos Jogos Universitários. Você até conta isso no primeiro episódio nosso. Eu conto, né, quando eu falo. Só que aí eu corri lá os 1500, acho que foi pra 4,20. 4,20? Não, eu tinha que correr pra 4,20. Eu corri pra 4,50 e o negócio era pra... Era pra... Dali a uma semana, eu falei, eu não vou ganhar esses 30 segundos aí, foda-se. Já era, meu irmão. Não vou conseguir ir pro negócio. Aí dentro desse amadorismo do esporte, Eu larguei um pouco a bicicleta de lado, porque eu precisava pagar o IPVA do meu carro. Já não tem mais jeito, a bicicleta, carro. Larguei a bicicleta por um bom tempo. A natação, cara, só pra tomar banho, né? Quando eu viajava de férias, não tava caindo mais na piscina. Não tinha mais esse prazer de estar lá fazendo tudo isso. Por conta do esquema da vida, de como que a vida vai levando a gente. Aí dentro desse sentido, na minha profissionalização, virando um professor de educação física, Trabalhando, buscando, olhando o bem-estar, Que eu queria ser... Queria trabalhar com o bem-estar das pessoas, Fazer as pessoas concluírem esse objetivo. Eu fui encaminhando pra parte do personal, né? Dentro dessa área. Primeiro comecei como professor de musculação, tudo mais, Pra ter um contato com as pessoas, E ter essa base da força, da preparação de força, né? Pro corpo e tudo mais. Aí fui levando isso, Até o momento, dentro da própria... Dentro da própria área da musculação, da academia em si, Que surgiu a oportunidade de eu dar aula de spinning. Eu falei, porra, velho, aí... Tá bom demais, spinning, ciclismo, me amarra nesse troço. Vamos lá. Aí comecei a dar umas aulas de spinning, Me amarrava em formar a aula de spinning, De pensar nos RPM, de fazer as paradas, tudo. E aquilo me dava um prazer e uma satisfação enorme. Só que aí, coisas da vida, de academia, De mais uma vez ter alguém mandando em você O que você faz e como tem que fazer, E você acaba que não tem essa abrangência. Eu acabei largando. E nesse meio do caminho, também, Eu... Eu tinha... Eu jogava bola. Jogava bola de forma amadora. Jogando esses campeonatos de interclube, clube, Essas coisas todas. Jogávamos quatro campeonatos por final de semana. Tudo mais. Mas tinha esse problema do futebol, do coletivo. Esse negócio ali. Eu não conseguia, digamos, Alimentar esse meu lado competitivo De que queria ganhar, queria ser melhor. Porque eu sempre tava dependendo da ação dos outros. Pô, era foda. Você dormia bem a noite anterior, Chegava lá no jogo, O time tava quebrado, Porque a galera foi pra noite. Aí você fala, como assim, cara? Cadê o espírito de equipe? Como é que a gente vai ganhar? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso dependendo dos outros? Então, essa questão de depender dos outros Trouxe pra mim uma ideia muito, Talvez individualista, Mas de, meu irmão, Te vira que a responsabilidade é tua. Dá teu jeito. Você não tem a quem culpar. Porque eu sei que eu tinha os meus erros, As minhas falhas. Mas, sempre tinha aquela desculpinha na manga De falar, porra, o cara não tá correndo. Era pra ele ter feito isso, mas ele não fez. Quando você começa a partir pro esporte individual, Você não tem mais essa desculpa. E esse negócio de matar a desculpa É o que eu mais gosto, assim. Pra acabar com esse negócio de desculpa, Falar, onde é que tá errando? Onde é que tá faltando? O que tem que fazer? Ah, isso tem que fazer. Então vamos fazer isso. Então vamos lá e faz. E nisso, Muito processo depois, Eu comecei a abrir a Nexu Sessoria Esportiva Dentro de uma possibilidade que eu tive, Comecei a crescer a corrida daquela forma, Mas eu não treinava a corrida. E eu corria uma vez ou outra, Eu dava muito mais treinamento do que eu treinava. Porque junto com a Nexu Sessoria, A empresa em si, Que chegou a ser a maior de Brasília, Em termos de número de atletas, Participantes em prova e tudo mais, A gente fez uma estrutura muito grande, Eu trabalhava muito, Eu trabalhava umas 16 horas, 14 horas por dia, E não tinha final de semana, Sábado e domingo, O único espaço que tinha era pra jogar uma bolinha, Dava pra treinar, Competir, Nada dessa forma. E nesse processo, Como é que você encaixa triatlon? Como é que vai nadar, Pedalar e correr? Sacou trabalhando 14 horas por dia. Aí eu aproveitava os treinos, Que eu dava pro pessoal, Pra treinar um pouco de corrida, Que você já encaixava uma coisa, Pra tornar algo mais saudável. Pra você ter uma ideia, Nessa época eu treinava força, Que era o mais fácil de se fazer, Porque eu tava na academia, Dando aula, Dava 45 minutos, Intervalinho treinava, Pá, mantinha. Eu tava com 80, Cheguei a pesar 82, 10 quilos, 10 quilos a mais, Que eu tô pesando hoje, Né? Por conta dessa situação, De treinar menos, O objetivo é outro, Então a gente vai fazendo uma coisa aqui, Uma coisa ali. Tava maromba, Tava na maromba. E o triatlon sempre foi algo que me atraiu, Que eu sempre olhava, Desejava. Porque uma das coisas que, Que eu acho bacana, De criar o desejo, De imagem, De você se visualizar, É você olhar, Porra, Eu quero ser que nem esse cara. Um dos caras que me mostrava assim, Dentro de área esportiva, Era o Leandro Macedo, Na época ali, Que ele foi pra Olimpíada, Que ele foi campeão mundial, Eu olhava pra aquele esporte, Eu falava, Cara, Que legal, Porque eu gostava, Sempre gostei de nadar, De pedalar e de correr. Aí se eu olhava aquilo, Eu sempre dava uma vantagem, Dentro da assessoria, Tinha assessoria do Leandro, Que era top sport, Que ele já trabalhava com triatlon, Eu falava, Cara, Eu quero trabalhar com isso também, Eu gosto disso, Eu gostava do spin, Eu gosto do ciclismo, Me aprofundar mais nisso, Mas uma coisa que eu tenho que fazer, Pra eu poder ser um professor disso, Eu tenho que ter autoridade, Pra poder falar o que eu estou falando, Porque eu já tinha ideias novas, Sobre isso, Na própria corrida, Só que na corrida, Eu já aplicava com os meus alunos ali, O meu aluno falava, Cara, Tu não precisa de fazer muita coisa, Tem que fazer isso e isso, Pra fazer a maratona, Não, Tem que fazer mais, Os caras treinam lá, 100km pra fazer, 160km por semana, Pra fazer a maratona, Eu, Você quer ver como que não precisa disso tudo? Maratona daqui a duas semanas, Eu vou fazer essa maratona pra 3,30, E não estou treinando nada, O meu volume máximo foi 25km, Fui lá, Fiz a maratona pra 3,30, Cheguei quebrado? Pô, Cheguei, Muscularmente quebrado, Mas lesão articular, Lesão, Alguma outra coisa mais grave, Não, Cansei, Mas pra fazer certos tipos de coisas, De forma eficiente, Existem outras formas do que a tradicional, Que era o que o pessoal fazia, E isso me dava satisfação muito grande, De ver uma coisa, Por outro ângulo, E ver que funciona, Né? E nessa situação, Eu vi o triatlo de uma forma diferente, Que o pessoal estava treinando, De uma forma que não havia necessidade de se treinar, Aí eu falava, Cara, Tinha um amigo meu, Ou talvez ex-amigo, Sei lá, Que ele era triatleta, Ele corria bem, Mas, A corrida dele era muito falha, E eu falava pra ele, Cara, Vamos ajustar esse movimento, Tu vai se machucar, Não sei o que, Ele já tinha machucado a canela, Tinha tido lesão por estresse, Você tá fazendo isso, Você tá fazendo aquilo, Não, Não sei o que, Cara, Pô, Vamos ajustar, Dá pra ser melhor, Você tem um motor forte, Mas sua estrutura tá fraca, Você tem que fortalecer isso, Não, Tu corre mais devagar do que eu, Tu acha que eu vou te escutar, É isso, Eu falava, Pô, Idiota, Mas, De certa forma, Ele tem uma razão, Porque onde é que eu vou justificar isso, Se eu não faço um atleta mais rápido do que ele, Ou então se eu não sou mais rápido do que ele, Onde é que vai? O problema é que eu digo que ele é um idiota, Nesse sentido, Porque ao invés dele pensar sobre o que eu tô falando, Aplicar, E ver se funciona ou não funciona, E falar que tenho razão, Como muitos hoje em dia já o fizeram, Dentro do Corrida Perfeita, Mesmo antes de eu ter resultados, Digamos expressivos, Dentro da corrida e tudo mais, É, Ele simplesmente deixou a cabeça, Uma referência muito limitada que ele teve, Né? Uma referência muito limitada, Se a gente for pensar assim, Você pensa, Por exemplo, Vamos pegar no maior ícone do bataletismo, E o Sam Bolt, O que que o treinador dele foi? Cara, Então, O que que grandes treinadores, De vários esportes são hoje, Que nunca foram quanto praticantes, Isso é uma parada bacana, Essa batalidade, Que eu acho que a gente pode testicar, Em outro podcast, Mas, Para falar um pouco agora, Porque eu venho pensando, Porra, Que é o grande ponto, Que as pessoas falam, Porra, O Sam Bolt, O técnico dele nunca foi mais rápido, Do que ele, Não, Certamente não, Mas vai ver quantos anos, O técnico Sam Bolt, Trabalhou, Experimentou, Quantos atletas, Ele formou, Até encontrar o atleta, Bom, Perfeito, Para aquela técnica, Que ele utilizou, Dar certo no final, Para criar essa autoridade dele, Entende? Até ele ter autoridade, Ele foi pegando um carinha aqui, Outro carinha ali, Tanto que o grande treinador, De triatlon do Kenya, Que eu acho que o único, Último atleta, Foi o Patrick Macau, Que ele treinou, Já esqueci, Que era da escola, São Patrick, Lá no Kenya, Que era um irlandês, Que foi lá para o Kenya, Com uma missão, Nunca trabalhou com corrida, Com porra nenhuma, Daqui a pouco pegou, Esse keniano, Começou a ajustar uma coisa, Ajustar outra, Porque primeiro, O que foi que aconteceu ali? Os kenianos não questionaram ele, Não, Você é um doido, Tá fazendo o que? O que é que você está fazendo? Já correio? Ele foi fazendo, Ele foi fazendo, Experimentando o que funcionava, Que não funcionava, Pegou uma amostragem muito grande, Que era dos kenianos, E ninguém parou, Para questionar o que ele estava fazendo, As pessoas simplesmente fizeram, Experimentaram, E viram que estava dando certo, E o negócio deu certo, Tanto que até hoje, Ele não consegue explicar, Cientificamente, Por que a coisa dele dá certo, Ou por que isso deu certo, Simplesmente foi vendo, Daqui a pouco, Depois da prática, A ciência vem, Tentando explicar o que ele fazia, E qual era a resposta, Que isso ocorria, Então volta a ser a questão da autoridade, E mais do que eu, Para eu me sentir seguro, Para eu ter a, Digamos, A certeza do que eu falo, A maneira como eu falo, Eu tenho que ter experimentado isso, Eu tenho que saber o que acontece, Que aí vai para outra questão da autoridade, Porra, Como é que você vai em um coach de emagrecimento, Se o cara é gordinho, Se o cara tem compulsão alimentar, Se você vai em um nutricionista, Que, Meu irmão, O cara te prescreve, Te prescreve drogas, Digamos assim, Hormônios e tudo mais, Para conseguir emagrecer, Sendo que o nutricionista, Para trabalhar hábitos alimentares, A função da comida, Entende? E se o cara não consegue controlar isso, Que tipo de autoridade, Esse cara tem? Sacou? Como é que forma? E ah, Mas ele já emagreceu, Eu não sei quantas pessoas, Como é que ele emagreceu? As pessoas, Como eu falei, É um negócio muito grande, Aí voltando para a autoridade da canela, Do moleque, Então, Aí o moleque se machucou, Teve uma coisa, Que ele, No primeiro, O meu primeiro Ironman, Ele estava lá, Eu estava doente, E eu, Fui para esse Ironman, O de Fortaleza, O primeiro? O de Fortaleza, 2016, Eu, Peguei uma, Uma virose, No dia que eu cheguei em Fortaleza, Que foi na, Na sexta-feira, Tive problema de dor de barriga intestinal, O escambau, Mas eu melhorei no sábado, Eu falei, Eu vou largar, Eu vou nesse negócio, E vamos ver o que vai acontecer, Acabou que fui, Estava naquele negócio, Me arrastando, Terminei em 12 horas e 27, Mas no meio do percurso, O cara me encontrou, Ele estava lá, Trocando tênis e tudo mais, Aí ele gritou, Porque eu brincava com ele, Dessa forma competitiva, Encontrava com ele na piscina, Ah, Está vendo? Você é um merda, Já dei uma volta em você, Eu falei, Cara, Eu estou doente, E você está nessa? Ele cresceu, A ideia dele cresceu, Porque nesse ano, Ele se classificou para o Mundial, E aí, Classificação Mundial é outra coisa, Porque depende, Muito mais de quem está com você na prova, Do que o seu próprio nível, Porque pode ter caras fortes, E você fica de fora, Mas ele foi, Classificou, Para o Mundial, O que fortaleceu a ideia dele, De que ele estava certo, Olha quem é esse cara, Não sei o que, Que é uma parada meio estúpida, Mas hoje em dia, Vamos lá, Subindo um pouco agora, Esse negócio do porquê, Que eu fiz isso tudo, Eu já bati todos os tempos dele, Em termos de melhores performances, De ir para o Mundial, O escambal, Eu só precisava treinar um pouco, Só precisava de tempo, Para provar as minhas teses, E tudo mais, E hoje em dia, Ele está praticamente aposentado, Porque o joelho, Já não aguenta mais correr, Porque a canela, Já não aguenta mais, Já não tem mais menisco, Por conta de uma prática, É uma prática equivocada, E repetitiva, Que ele fazia, E essa forma, De ver o triatlon, De forma diferente, Que inclusive, Eu consegui essa classificação, Agora, Para o Mundial, Eu fiz 9,13, Em Montremblan, Lá no Canadá, Que é uma prova dura, Então, 9,13 em Montremblan, Porque, Para você ver, Tem um ganho de altimetria, Na bicicleta de 1.800 metros, A corrida, Sobe 10,450 na maratona, E, Tem uma ideia, Na maratona do Rio, Sobe 90 metros, Maratona de Floripa, É 80 metros, De grande elevação, Então, É uma maratona difícil, E essa maratona de Montremblan, Eu fiz para 3 horas e 2, E o que eu quero dizer, Sobre esse total, Das 9,13 de prova, De ter ficado em terceiro lugar, Subido no pódio lá, E conseguido a vaga para o Mundial, É que eu treinei, Menos do que qualquer uma pessoa, Que eu conheço, E eu venho provando, Comigo, E com os meus alunos, Que estão mais na base, Que precisam treinar um pouco mais, De que é possível, Fazer um negócio, Atingir objetivos, Atingir certa performance, Treinando de uma forma, Mais inteligente, E eu sou a prova viva disso, Para ter autoridade, Saber que o negócio funciona, Para reproduzir com os meus alunos, Para eles saberem, Qual é o caminho certo, A ser feito sobre isso, Quando eu digo que eu treinei menos, Eu treinei em média, Nesse último mês de julho, A prova era em agosto, 18, Eu treinei em média, Foram 16 horas por semana, Porra, 16 horas por semana, Dando um total de 63 horas, No mês, Sabe por, Tem gente que treina 18 horas, Para fazer um 70,3, Para bater ali, Perto de 5 horas, De tempo, Sabe por, Se a gente quer, Para quem conhece, É a metade da distância, Isso, Exatamente, Treinou mais, Para fazer a metade, Treinou mais, Para fazer a metade da distância, Então, Mas só voltando Andrei, Na parte anterior da assessoria, Então, Para a gente não perder um ponto, Que está aberto ainda, É bom, Porque se não vou falando, Vou falar, A gente vai falando, Você então decidiu, Começar a praticar primeiro, Fazer provas, Para depois introduzir isso, Na sua vida profissional, Primeiro na assessoria, Na época, Sim, Exatamente, Porque eu precisava, Muito além da teoria, Eu precisava da prática, Não adianta, Você ler um livro, E achar que você sabe alguma coisa, Não adianta você decorar, Um livro científico, Da parte fisiológica, Biomecânica, Cineozoológica, E achar que sabe alguma coisa, Porque a prática, Ela vem muito antes da ciência, A ciência vem depois, Explicando a prática, Porque você tem uma ideia, Do que a coisa acontece, Mas você tem que praticar, Botar em, Digamos, Na sua própria evidência, Você tem que evidenciar, Você tem que vivenciar, Aquilo ali, Para ver que aquilo funciona, Ou não funciona, Porque o corpo, Ele é uma coisa, Nós somos seres humanos, E de certa forma, Somos todos iguais, Mas ele responde, Formas diferentes, Aos estímulos, Ao descanso, A alimentação, Então isso tudo, Tem que ser vivenciado, Para você ir ajustando, Você vai vendo, Tanto com você, Se funciona ou não funciona, Quanto com os seus alunos, Mas para eu começar, A falar sobre alguma coisa, Com a autoridade, Eu tenho que ter vivenciado, Aquilo, Além de ter posto, Na parte prática, Você vai fazer isso, A chance de você sentir, Isso é grande, Você vai fazer aquilo, Tenta passar por isso, Ver se você faz aqui, Vai modulando, Então acaba que você tem, Uma experiência prática, Que ajuda, Na didática, De como você vai explicar, Do que você vai ensinar, E na própria, Segurança que você tem, Para passar isso para o seu aluno, E para o seu aluno acreditar em você, Isso é muito mais importante, Até na relação, Que a, Comercial mesmo, Quando eu falo, De assessor esportivo, De atletas que treinam com você, Que treinam com a gente, Ele está te contratando, Para você prescrever, O melhor para ele, Então teoricamente, Ele não espera, Que ele seja um objeto de experimento, Diferente de um atleta profissional, Com o treinador dele, Que ali é uma equipe formada, Eles estão aptos, A experimentar coisas novas, Numa relação comercial, Acho que isso fica, Um pouco mais evidente, A importância de você, Ter mais experiência prática, Você acha? Mas aí, O ponto da experimentação, Individual, Eu acho que isso, Vai haver sempre, Não sim, Eu digo no nível, Mais amplo, Quando a pessoa em si, Não tem o profissional, A experiência com ele, E quer experimentar, Só com os atletas, Que pagam para ter, Você não vai experimentar, No ponto de experimentar, Algo novo, Como profissionais, Que você nunca viu, Vamos mudar o paradigma, De tudo, Você tem uma base, Do que você sabe, De que alguém já experimentou, Isso experimentou aquilo, Você tem uma base, Com o seu aluno, Que você vai fazendo, Você vai introduzindo, Coisas que ele pode, Responder melhor, Pô aquele aluno, Fazia isso, Aquele cara nesse perfil, Que é similar a ele, Fazia isso, E teve uma resposta positiva, Vamos experimentar isso, Com você, Para ver se dá certo, Aí você vai lá e experimenta, Porra, Essa maneira de treinar, Não está dando certo com você, Vamos experimentar, Outra maneira, Então nesse sentido, É interessante, Eu acho que na parte comercial, O cara te contrata, A partir do momento, Que você tem um leque, Uma ferramenta, De experimentações, Que você possa controlar, Para aquele perfil de atleta, Especificamente consigo mesmo, Como você começou a fazer, Você começou a praticar primeiras provas, Para saber o que acontecia, Como é que respondia, Durante uma prova, Se o cara tiver uma dúvida, Se você nunca fez uma prova, Como é que você vai responder? Como é que você vai saber, O que pode acontecer? Como é que eu faço minha transição? Se você sentir isso, Se você sentir aquilo, Isso pode acontecer, Pode acontecer, Pô, Esses erros aqui, Evite esses erros, Então acaba que, O profissional está muito mais, Para te dar o caminho das pedras, Para facilitar a sua vida, Dentro desse aprendizado, Que é, A prática, Da atividade física, Que é, O treino dessas habilidades, Que é a natação, O ciclismo, E a corrida, No caso da corrida em si, Muito específica, A parte técnica, Onde as pessoas, Irmão, cara, Como é isso, né Tiago? Ninguém parava para ver isso, Eu falava, Cara, Como assim correr é natural? O nego tratava a corrida como, Todo mundo cresce, Nasce e corre, Porra, Correr é natural, Porra, Beleza, Correr da sala para o banheiro, É natural, Você vai lá e corre, Atravessar a rua é natural, Mas correr 5km sem parar, Não é natural, É uma habilidade, Que você tem que treinar, Você tem que preparar o seu corpo, Para isso, Você tem que preparar a coordenação motora, Para isso, Você tem que ter um ajuste todo, Que você tem que preparar o seu corpo, Preparar para isso, Pô, Isso era muito claro na natação, A natação há muito tempo, Tem os educativos, E tudo mais, Que eu tirei muitas ideias, Eu falava, Cara, Como assim, Nego na natação, Passa quase que 20 minutos, Metais do treino quase, Só educativo, Ajuste, Porque na natação, Muito mais do que na corrida, Você tem uma fixação, Pela técnica, Pelo movimento, Posicionamento do corpo, Muito maior, Porque você tem o arrasto da água, Que você tem que estar fugindo da água, E o posicionamento do seu corpo, Faz toda a diferença, Muito mais do que a força, Que você vai aplicar, Isso acaba que uma coisa liga na outra, E vai ensinando uma coisa na outra, E eu gosto muito do triatlon, Justamente porque um esporte, Além de me aliviar da atenção do outro esporte, Um ainda me liga com o outro, Ainda me ensina alguma coisa sobre o outro, Onde que eu vou fazendo, Praticando ali a atividade, E correlacionando as duas, As três coisas, E aí nesse começo lá do triatlon, Você já foi pensando em provas grandes, Ironman, Meio Ironman, Como você foi logo fazendo, Ou começou pelas pequenas, Como foram suas metas no começo, Que até uma dúvida das pessoas que estão iniciando, Porque tem gente que já começa no Ironman, Já quer começar pela prova mais completa, Maior de todas e tal, Eu sou meio retardado, Porque eu fui lá e fiz uma maratona, Duas semanas depois, Mas porque eu tenho dentro de mim, Que a distância não é o problema, O problema é a velocidade, Que você vai implementar nessa distância, Cara, Qualquer um faz um Ironman, Qualquer um faz uma maratona, Como a gente falou recentemente, Qualquer um faz, Só o cara querer, O tempo abre para ele fazer aquilo, Tá lá, Cara, Tu vai fazer, Como que vai fazer isso, Como que vai realizar isso, São outros 500, Em qual objetivo dentro de cada prova, E é isso que faz crescer o cara como atleta, E como gente, E nesse sentido, Eu comecei a treinar, Porque dentro da própria assessoria, Houve uma demanda também do triatlon, Porra, A galera, Tensou na corrida, Vamos começar, Porra, Quem quer fazer, Quem quer fazer, Tanto nessa época, Quem começou a dar os treinos de triatlon, Que eu não me sentia à vontade, Para dar o treino de triatlon, Porque eu não praticava o triatlon, Apesar de saber as teorias, Do treinamento, Da parada, A gente chamou o Rafael Farnese, Sim, Ele começou dando treinamento, Para os nossos alunos, De triatlon, Enquanto isso, Em paralelo, Eu olhava a teoria de treinamento dele, E eu não era muito, Na linha dele, Eu falei, Cara, Isso aí não, Acho que não funciona, Eu comecei a trabalhar outra linha de treinamento, Comigo mesmo, Mas aí você me perguntou, Pô, Você já foi pensando em coisas maiores, E tudo mais? Sim, Eu já pensava no mundial, Desde esse tempo, Mas quando que eu ia chegar no mundial, Isso aí já eram outros 500, Você ia ter uma evolução gradativa, De acordo com o meu corpo, Isso foi o que? 2012, Por aí, O triatlon da NET? Cara, Foi bem na época, Que eu fui atropelado, Isso aí foi, Eu tinha acabado de, Atropelar de bicicleta, Atropelar de bicicleta, Tem seis anos, A gente está em 19 e 13, Em 2013, Foi quando eu comecei a fazer, As provas de triatlon, Que, Aí eu estava pedalando com os moleques, Aí eu dei um mole, Dentro da bike, Eu fui ajeitar uma bermuda, Na hora que eu fui voltar a pedalar, Meu pé escapou, Aí eu caí no chão, Na rua, Eu meio que desequilibrei da bike, Eu egetei da bike, Para não atravessar a rua, Sentado no quadro, Aí eu fui para o chão, Bati a bunda no chão, E veio uma moto, E passou por cima das minhas costas, Foi bem emocionante, Tinha acabado de casar, A Marcela já ficou, Larga esse esporte, E o maneiro é que nessa época, Eu arrebentei alguma coisa, Uma fibra muscular, Não sei se nem arrebentou, Só se atrofiou, Minha bunda ficou, Quebrada por conta da pancada, Aí o Marcelo brincar, Porra, Eu casei com inteiro aqui, Agora eu perdi um pedaço, Meia bunda agora, Fritei a mão, Eu tenho até cicatriz até hoje, Na minha mão, Que me lembra, Que é mais um aprendizado, Sobre todos esses cuidados, Tem que se ter, Por isso é que se precisa de experiência, Dentro de uma prática, Ainda mais com triátil, Porque você tem um ciclismo, Que é muito perigoso, Se você vai para a rua, E se você está com alguém inexperiente, Pode acontecer um negócio desse, E é um aluno que morre, Água aberta também, Você tem que ter uma experiência, Para poder, Tanto passar a segurança, Como dar segurança, Aos seus alunos, Eu tinha uma responsabilidade muito grande, Um professor tem uma responsabilidade muito grande, Sobre as ações dos seus alunos, Ali no treinamento em si, Aí nesse sentido, Eu já me inscrevi na, Eu me machuquei, Eu sempre tenho isso, Quando eu me machuco, Eu tenho algum problema, Eu boto um desafio mais a frente, Para me forçar, Para me botar um objetivo, Para ter uma meta, Para me recuperar, Mentalmente, Para já, Porra, Você acha que eu não tive traumas, De pensar que eu ia passar, Bater, Ouvir o barulho, Estava um tremelique, No corpo, Então, Você focando em outra coisa, Você consegue desviar a sua mente, E fazer o que tem que fazer, Para você esquecer, Esse negócio de trauma, Aí eu botei a, A 70.3, O meio Ironman, De Brasiliana, De, O de Punta, Que eu ia também, Eu nem te conhecia na época, Eu acabei não indo, Você teve, Foi do dor de barriga, Não, Você teve o apendicite, Duas semanas, Primeiro meio Ironman, Na mesma época, Só que antes disso, Eu não tinha nem a bicicleta, De triatlon, Eu tinha a minha mountain bike, Depois de um bom tempo, Eu consegui comprar uma mountain bike, Depois de novo, Para voltar, Ter aquele prazer, De estar pedrando, Puta, Pedalar é muito demais, Né, Aí, Eu fiz mountain bike, As provas da MKS, Aqui, Até hoje eu acho legal, Agradeço ao Sérgio, A Ana, Por fazerem essas provas, E por poderem, Né, Abrir portas, Abrir portas, Pô, Vai lá, Faz de mountain bike, Só experimentar de mountain bike, Só para experimentar, Vivenciar o esporte, E nessa época, Eu não realmente, Quando eu comecei, Eu não tinha o espírito, Porra, Eu quero ser o pod, Eu quero ser o pod, Não, Eu preciso treinar, Eu sabia que eu não estava no pod, Eu não sabia que eu não estava no esporte, Porque eu não tinha treinamento, Tudo é uma questão de treinar, Você dá um tempo de treino, Daqui a pouco eu chego lá, Fala com meus amigos, Daqui a pouco eu chego, Calma, Só tem que treinar um pouquinho, Eu tenho que treinar um pouquinho, Aí foi, Fiz todo esse passo, De short triatlon, De triatlon olímpico ali, Mas de uma forma muito reduzida, De triatlon de Punta del Este, Cheguei lá na cara, Que já era um meio Ironman, Que já era um meio Ironman, Porra, Nadei tranquilão, Quase me afogando, Cansado para cá, Com os braços cansados, Que já te lasca para a bicicleta, Na bicicleta tive outros problemas, Todo selinho abaixou, Comida voou, Fui para a corrida, Nunca sofri tanto, Numa corrida, Numa meia marotona, Que era, Era dor na, Era câmera na perna, Era dor de barriga, Era um monte de coisa, Fechei para 5 horas e 20, E alguns quebrados, Além de tudo, Era uma prova dura, Não, Eu ainda viajei, Cara, Essas coisas tem que ter preparação, Você só vai entendendo isso, Depois com o processo, Eu falei, Não, Dá para fazer de boa, Viajei na sexta-feira, Saindo de Brasília, Bati, Cheguei no Uruguai, Na sexta-feira à noite, Aí, Sábado de manhã, Saí lá de, Era Assunção? Não, Montevidéu, Perdão, Paraguai, Assunção, Estava em Montevidéu, Aí peguei um baú para a ponta, E do meu hotel para pegar o baú, Eu fui andando, Não, Vou conhecer a cidade, Minha mala bike na época, Eu botava nas costas, Fui andando uns 5 quilômetros, Com a mala nas costas, E a prova era no dia seguinte, Aí cheguei lá no negócio de ônibus, Cheguei lá, Já fiz o check-in, Meu irmão, Já estava morto, Cansado antes da prova, Aí eu fiz a prova, Me lasquei todo, Na segunda-feira de madrugada, Já voltei para Brasília de novo, Meu irmão, Então acaba, Experiência, E você vai criando essas estupideis, Gerando esses estresse, Que aí daqui a pouco, Torna tudo mais difícil, Quando você consegue encaixar tudo, Sai tudo mais fácil, Até aproveitando esse ensejo aí, Dos desafios que você viveu, Nesse início, Até para a gente caminhar para a parte final do podcast, O que você daria de dica principal hoje, Para quem tem interesse em iniciar no triatlon, Quais seriam os caminhos das pedras, Erros que as pessoas poderiam evitar, Nesse início, Principalmente corredores, A maioria do que acompanha a gente, Tem a base da corrida, E muitas vezes, Vai para o triatlon, Com crenças, Que talvez possam atrapalhar, Mais do que ajudar, Vamos lá, O que atrapalha, Talvez, Não sei se atrapalha, Porque sempre foi minha muleta, No triatlon, Eu não treinava mais a corrida, De certa forma, Direito, Porque eu, Sabia que eu ia chegar na corrida, Ia dar um jeito, Ia nadar, Pedalar, Depois eu corria mesmo, Corria e eu me viro, Até hoje, O que eu quero, É botar o pé no chão, Sai da água, Faz a transição, Bike, Botou agora, Pronto, Agora resolve comigo, Acho que até quem não tem tanta, Digamos, Não se considera um bom corredor, Tem isso no triatlon, Eu percebo muito, Correr é a parte mais fácil, Teoricamente, Mas é, Porque é o único lugar, Onde o seu pneu não vai furar, O câmbio pode não quebrar, Ninguém vai te derrubar, Ninguém vai te derrubar, Algum erro que possa acontecer, Que é menos controlável, A natação tem aquele negócio, Aquele desespero, Que você pode se afogar, Então, Onde você está mais seguro, Realmente, É na corrida, Mas normalmente, É onde as pessoas chegam mais mortas, Mais ferradas, Mais ferradas, E é esse que é o, Talvez o erro do corredor, Chegar, Não, Meu irmão, Chego morto lá, E está tudo certo, Na verdade, Você tem que controlar tudo, Você tem que saber todos os pontos, Mas aí, Qual é o primeiro, Qual é a primeira dica, A primeira dica, É você saber quem você é, E onde você quer chegar, Essa é clássica, Para quem não conhece, Porque, Primeiro, Você tem que saber, Como é que está a tua natação, Eu sei nadar, Né? Porque, O ponto principal no triatlon, É, Você tem que ter controle da natação, Porque o lugar mais perigoso, É na natação, Você pode morrer, Se você se desesperar, Em águas abertas, Está com muita gente, Você tem que ter o controle da natação, Antes de entrar na água, Com um monte de gente, Porque por mais que tenha barquinho, Que tenha gente, Que salva vidas, Você pode morrer, Se você não souber nadar direito, E nadar direito, Não é nadar direito, Consigo nadar mil direto na piscina, De 25 metros, Ou de 50, É em água aberta, As competições, É o controle psicológico, São águas abertas, Exatamente, Porque o que mata o cara afogado, É ele se desesperar, Se desesperou, Meu brother, O teu músculo, Não responde direito, Você não flutua, Você afunda, Você não controla, A sua respiração, Tchau, Afundou, Tem um monte de gente nadando, Ninguém vai ver, Que você afundou, E normalmente, Demora umas 48 horas, Para voltar o corpo, Para cima, Já era, Esse é um grande problema, Então, Triátil, Você é corredor, Quem você é, Eu nado bem, Eu consigo nadar no lago, No mar, Onde vai ser a competição, Que eu vou realizar, Treina isso, Tenha segurança nisso, Tem que saber nadar, Depois que saiu ali, Está tudo certo, Aí você vai ver, A questão da bike, O que fazer, Não é, Pô, Primeira dica para o cara, Começar no triátil, Bicicleta de carbono, Com rodas de carbono, E rolamentos de cerâmica, Essa é a primeira, Não cara, Essa é a última das coisas, Você tem que se preocupar, Sacou? A casca, Você tem que preocupar, Com a essência, Então, Eu sei nadar, Eu consigo, Eu tenho segurança, Não precisa nem aquela questão, De estou nadando rápido, Estou nadando para 1,30, Para 100, Não, É você estar seguro, Sim, Para você poder, Eu não tenho base de natação, Quando as pessoas me perguntavam, No meu início no triátil, Eu falava que, O principal aprendizado, Foi realmente, Conseguir me sentir confortável, Nadando, Por um longo período, Dentro de uma água aberta, De um lago, Do mar, Depois que isso aconteceu, Mudou o esporte para mim, Porque a gente vê muita gente, Fala, Eu sei nadar, É um baita nadador, Mas vai para, A primeira experiência na água aberta, Vai para uma prova, O cara, Maluquice total, Porque o ambiente, Psicologicamente, É completamente diferente, É, Porque você vai tomar uma porrada na cabeça, Alguém vai passar por cima de você, Atropelar alguém, E cara, A cabeça é foda, Até hoje eu ainda sofro com isso, Acho que a única, A primeira prova, Que eu consegui nadar tranquilo, Foi essa, No Canadá, Agora no Canadá, De, Porra, De conseguir levantar o corpo, De ficar confortável, Na água cadenciada, Porque normalmente, Na piscina, Meu pace, Digamos assim, Meu ritmo, É uns 10 a 15 segundos, Mais rápido do que na água, Sem roupa de borracha, Quando você bota a roupa de borracha, Em águas abertas, Aquela roupinha, Roupa térmica, Você flutua mais, Deveria facilitar, Só que no meu caso, Só piorava, Eu piorava vários segundos, Porque psicologicamente, A minha respiração, Não ajustava a cabeça direita, Eu pensava que ia vir o jacaré, Que ia vir o tubarão, Que ia vir não sei quem, Que alguém ia passar por cima de mim, E isso te traz, Um desconforto mental, Que isso reflete no seu corpo, Tira o foco, O posicionamento do corpo, Muda quando você está estressado, Ou quando você está relaxado, E isso atrapalha muito, No seu desempenho, Então é um trabalho, Que só a prática, A recorrência, Vai lhe trazendo segurança, Você vai fazendo negócio, Trabalho mental, Te sentir bem, Confortável, Pô, Vai a primeira vez para a água, Leva alguém ali no caiaque, Você vai se sentir mais tranquilo, Por ter alguém ali, De qualquer coisa, Você, Pô, Pega ali, Vai com os amigos, Não vá sozinho, Começa nadando na parte que é rasa ainda, Só na bordinha, Porque qualquer coisa você já está perto, Entende? Para você ir ganhando confiança aos poucos, Se você ir do zero ao cem, Eu falo para as pessoas que vão dirigir, Você vai dirigir a primeira vez no trânsito, Você não tem confiança nenhuma, Você está ali perturbado, Com medo, Com aquele apoio do lado ali, A clara do instrutor, E na natação, Na água aberta é a mesma coisa, Tudo é confiança, Tudo é confiança, Passo a passo, Desde para você conseguir ensinar alguma coisa para alguém, Para você conseguir falar alguma coisa para alguém, Quanto para você executar alguma tarefa, Você falou da bike agora há pouco, Porque não deveria ser a preocupação principal, O melhor equipamento, Mas falando da modalidade bicicleta, Qual seria a orientação para o iniciante? A orientação para o iniciante, Básica, É a prática de educativos também na bicicleta, E falando de triatlon, Que você vai ter que pegar água em movimento, Você vai pedalar em pilote, Que é o grupo junto, Que é fazer a transição de colocar a sapatilha em movimento na bicicleta, Ou então de sair da bicicleta, Fazer todos esses pequenos processos, Para você ter habilidade para fazer curva, Quando você está pedalando junto em pilote, Você tem que ter um comportamento diferente, Do que quando você está pedando sozinho, São modalidades de triatlon também diferentes, Onde se distingue muito, O triatlon de longa distância, O Ironman, Meio Ironman, Para o triatlon olímpico, Para o short, É justamente essa questão do vácuo, De você poder trabalhar na roda do cara, Que facilita o pedal, Torna o negócio mais fácil, Então acaba que são esportes diferentes, Por conta dessa questão, São estratégias que você tem que tomar diferente, Aí nisso torna o ciclismo uma parte diferente, Em diferentes distâncias, E nesse sentido, O que você tem que tomar o maior cuidado, Quando você vai iniciar, É você melhorar a sua habilidade em cima da bicicleta, Para você ter segurança, Mais uma vez em cima da bicicleta, Tem gente que já inicia no triatlon, Comprando a bicicleta contra relógio, A bicicleta contra relógio, É aquela que tem um chifrezinho, Que o cara fica com o cotovelo apoiado no guidom, Ele fica clipado, E muitas vezes não tem segurança, Para ficar nessa base, Não tem segurança nem para speed, Não tem segurança para speed, Então às vezes é interessante, Você começar com uma bicicleta de estrada, Normalzinha e tal, Para você ter habilidade, Você ir ganhando habilidade de segurança, De freio, De tudo mais, De posicionamento, De olhar trânsito, De olhar o movimento, Então é toda uma questão de muito mais, De você pensar em velocidade, Distância, Potência que você vai aplicar, Habilidade que você tem que ter, Que nem na natação, Habilidade que você tem que ter, Na água, De estar confortável, De estar seguro, Bicicleta, Habilidade de você estar seguro, Na bicicleta de você fazer as coisas, Depois disso, Você vai começando a progredir, Em outras coisas, Pô Andrei, Mas você não falou do fit, Ah, O que é o fit? Fit é o ajuste da bicicleta, Para o cara, Para ele ficar mais confortável na bike, Uma coisa na corrida que a gente tem, Que a gente trabalha muito na corrida perfeita, É o ajuste da técnica, Postura, Movimento, Na bicicleta, Já é o fit, O bike fit, Porque você trabalha em cadeia fechada, Na bicicleta, Seu pé está apoiado no guidom, Seu bumbum está fixo no selinho, Então você não tem muito para onde correr, Você não tem um desequilíbrio, Variação, Como você tem na corrida, E muito também na natação, Então é uma cadeia fechada, Então você faz um bom ajuste de bicicleta, Da sua bicicleta, Altura do selinho, Distância do guidom, Né, Essas coisas todas, Vai facilitar, Você tem uma maior segurança na bike, E você também, Ter uma melhor eficiência, Um risco menor também de lesão, Por conta do ciclo, Da repetição ali, Da perna estar girando o tempo inteiro, Até antes mesmo de comprar uma bicicleta, É interessante visitar o bike fitter, Já está para ver o melhor, Qual seria o melhor tamanho de quadro, É, É que nem você ir em um alfaiate, Primeiro ele tira as suas medidas, Antes de fazer o seu terno, O bike fit é mais ou menos isso, Ele vai tirar as suas medidas, Para saber qual é a sua bike, Para o seu corpo, Isso facilita muito, Porque tem toda a questão de flexibilidade, Se ele pode ficar na posição ou não, Se isso vai machucar, Se ele vai tornar desconfortável, Que lembre, Se tudo que estiver desconfortável, Vai diminuir muito a sua performance, Quanto mais confortável você estiver, Melhor vai ser o seu gasto, Maior vai ser o seu gasto de energia, Para o que você quer fazer, Que é pedalar mais rápido, Correr mais rápido, Nadar mais rápido, Bacana, Esse lance que você falou, Das habilidades de treiná-las, Eu, Por experiência própria, Eu vejo como era interessante, Você treinar a habilidade, Estar em cima da bike, Para fazer as coisas com tranquilidade, Para te dar tranquilidade, De uma prova, De um treino, Eu lembro que eu botei na minha cabeça, Uma das primeiras coisas, Quando eu comprei uma bicicleta, Comprei minha sapatilha, Meu primeiro passo, Aprender a tirar e colocar a sapatilha, Para não ficar tomando queda, Isso, Eu ia para um estacionamento, E treinava isso, Sei lá, Por meia hora, Até ficar hábil naquilo, Aí eu fui para as provas, E comecei a perceber pessoas, Que saiam caminhando, Com a sapatilhazinha na mão, Porque não conseguiam, Deixar ela na bike já, Para quem não conhece, Já pode deixar ela na bike, E calçá-la durante o movimento, Falei, Cara, Eu não estou preocupado, Em ser mais rápido, Mas eu não vou sossegar, Enquanto eu aprender a fazer isso também, Porque o conforto que te dá, Em fazer as coisas bem feitas, De movimento ali, Durante o percurso, Ao sair da transição, Entrar nela, Então as coisas são muito mais fáceis, Porque até hoje eu vejo pessoas, Com 10 anos de esporte, Ela não consegue, Ela não consegue, Não é porque ela não dá conta, Ela nunca parou para treinar aquilo, Qualquer um que treina, Faz, né? Não sei se você se ligou, Mas o que você falou, É justamente, Quem você era, E onde você queria chegar, Sim, Você queria chegar no ponto, De eu quero ser o cara, Que troca a sapatilha, Em cima da bike, Então eu tenho que treinar, Então você tinha um caminho, Você tinha um lugar, Onde você estava, Eu não consigo fazer, Eu tenho que treinar, Até chegar nesse ponto, Porque eu não quero ser assim, Sim, Então isso tudo, Te tornou mais claro, O que você deveria fazer, Agora se tem pessoas, Que não fazem isso, Ou não sabem qual é o objetivo, Que o objetivo não é, Ficar em cima da bicicleta, Ter conforto, É completar a prova, Ou as vezes, Porque a gente vê muitas pessoas, Simplesmente assumindo, Que eu não consigo, Se limita, Pronto, Mas eu posso treinar, Para aprender, Sim, Tudo é treinável, Cara, Esse aqui é o grande barato, Tudo é treinável, E aproveitar cada etapa, Para mim, Foi uma vitória, Para conseguir subir, Em cima da bicicleta, Com sapatilha janela, Exatamente, Cara, E como é prazeroso, Pequenas vitórias, Porque as pequenas vitórias, De subir, Vai te dando ânimo, Vai te dando confiança, De que a próxima, Você também vai conseguir, Então ao invés de você, Já botar uma vitória única, Completar o Ironman, No caso, Que seja a maior distância, Não a maior, Que tem o Ultraman, Hoje em dia, Ultra, Ultraman, A mais visada, A mais visada, É a quem entra mais na cabeça, Das pessoas, Que hoje em dia, As pessoas, Querem começar no triatlo, Que justamente isso, Cara, São pequenas vitórias, Porra, Aprendi a nadar, A sair, Fazer uma transição boa, Aprendi a fazer isso, A pensar pequeno, E não ir para o longe, Agora mesmo, A experiência lá em Montremblant, Cara, É uma cultura, Muito diferente do triatlo, Na América do Norte, Do que aqui no Brasil, Por exemplo, Lá tem muito, Uma gente velha, Tinha um maluco lá, De 79 anos, Eu vivi isso, No mundial que eu fui, Esse ano lá na Espanha, Você vê que é diferente, A cultura, Da galera que está lá, Meu irmão, Uma coisa que é para mim, Inviável, É parar, Minha bicicleta, Para eu pegar água, A galera, Meu irmão, Parava, Relaxava, Pegava uma água, Tomava uma coca, Fazia não sei o que, Dar uma alongada, E volta, Cara, Tinha um maluco lá, Sem sacanagem, De 130 quilos, Em cima de uma bicicleta, De 10 quilos, Que não tinha nem o suporte, Do canote ali embaixo, Aquelas bicicletas em V, Sabe, De carbono, Eu falei, Caraca, Uma P5X, Uma cerveja, Meu irmão, Essa bike é boa mesmo, E o cara pedalando, Com a perninha assim aberta, A bike toda, Construída na leveza, Na aerodinâmica, Na aerodinâmica, O cara nem clipava, Não clipava, Ficava com o braço aberto, Pedalando com as pernas abertas, Meu irmão, O objetivo do cara, O cara é completável, Vai falar que o cara está errado, De estar ali, Que ele tem que fazer isso, Isso, Aquilo, Cada um do seu jeito, Cada um faz, O importante é que o cara está lá, Então, E a cobrança, É muito menor, Às vezes, Porque tem gente que tem muita cobrança, Já chegar e irá querer ser bom, Já vou chegar para competir, Já vou chegar para fazer, Aí o cara fica um ano ali, Tentando, Não deu, Porque as coisas não acontecem assim rapidamente, Você tem que treinar, Persistir, Continuar, E saber que é um processo natural, Que isso vai te engrandecendo, Daqui a pouco você chega lá, Vai curtindo, Vai curtindo cada passo, Vai curtindo cada etapa, E muitas vezes aqui, Aí tem outras coisas, Entre o triatlon, Que o triatlon acaba, Que a gente já fala, Que é aquela droguinha do ego, Muitas vezes, Porque são poucas pessoas, Que fazem triatlon, Por conta dos custos, Ah André, É caro para cacete de triatlon? Cara, Pode ser caro, Para chuchu, Mas também não precisa ser tão caro, Mas tem um dinheiro, Sacou? Envolvido nisso, Então já fica mais seleto, Quem está participando do triatlon, Você precisa de uma piscina, Para treinar, Você precisa de uma bicicleta, De uma bicicleta, Como mais simples que seja, Precisa de provas, Às vezes, Às vezes a pessoa tem até disponibilidade, Mas nem que na cidade dela, Ela não pode viajar, E a prova de triatlon, Naturalmente é mais cara, Porque são três esportes envolvidos, Não só um, A inscrição hoje, Está pelo menos 300 reais, De uma prova de triatlon, Uma prova simples pequena, E isso limita muito o público, Então o cara já está limitado, Ele já se acha, A Coca-Cola do deserto, De acima da média, De acima da média, Já fica bom isso ali, Mas ninguém tem aquela bicicleta, Então, O cara já compra a bicicleta Para se achar melhor nesse negócio, Porque ele está se vendo de uma forma melhor, Só para ele estar naquele movimento, E aí entra a questão do cara que rouba, Dentro do processo, Que é a questão da dopagem, Mas isso também tem do doping, Da pessoa tomar hormônios e tudo mais, EPO, Mas isso também tem da corrida, Dentro da questão amadora, Que é onde as pessoas, Para mim, Perdem um pouco o foco, Do porquê estão fazendo aquilo, Porquê são amadores, Porquê? Você faz isso por amor, Você faz isso para ser, O melhor para te darem tapinha nas costas, Um abraço quentinho e falar, Caralho, você é foda, Mas você vai se olhar no espelho, Você vai pensar que você é foda mesmo, Porque você sabe que você fez coisas, Que os outros não fizeram, Mas essa autocrítica ainda falta muito, Para as pessoas, Irmão, Isso desde a nossa adolescência, Tiago, Galera que tomava bomba, Vai para o carnaval, Para pegar mulher, Porra, Isso na verdade, É o reflexo que ela faz em qualquer área da vida, Não só no triatlo, Isso que é o legal do esporte, Porque, O que a gente faz no esporte, A gente faz na vida, O que a gente faz na vida, Digamos que um imita o outro, O esporte é a micro vida, Digamos assim, A vida tem uma coisa muito legal, E cada prova que eu faço, Eu aprendo alguma coisa nova, Eu aprendo algo novo, Que eu levo para a minha vida, Por exemplo, Um detalhe agora, Que está mais recente, Na minha última prova, Lá em Montremblant, Cara, Eu estava lá, Eu, Em vários momentos, Eu falei, O que eu estou fazendo aqui, Eu falei, Cara, Porra, Meu terceiro Ironman, Em um curto período, Eu coloquei esse negócio, Para mim, Como objetivo, Eu me coloquei, Muita pressão, Para fazer essa prova, Ninguém colocou essa pressão, Eu falei, Não, Eu vou fazer esse troço, Que eu vou para o Mundial, Esse ano, Eu falei que eu ia esse ano, Para o Mundial, Eu vou, Aí eu estava naquela, Porra, Para que eu vou, Para que eu não vou, O que eu estou fazendo, Aí eu falei, Meu Andrei, Vamos curtir a experiência, Viver, Abrir a cabeça, Ver o que está acontecendo ao redor, Aí eu pensando, Cara, Foram vários fracassos, Que me trouxeram aqui, Porra, Eu fracassei em Cozumel, Fiz nove horas e dezoito lá, Fiquei uns quinze minutos atrás da vaga, Eu não consegui a vaga, Tive inúmeros problemas na minha vida pessoal, E fiz, Continuei, Com problemas, E tentando coisas, Batalhas, Fazendo uma coisa no esporte, Fazendo uma coisa na minha vida pessoal, Fazendo uma coisa de trabalho, A gente vai aprendendo a lidar com isso tudo, E a gente vai, Como eu falei, O caminho vai se tornando uma pessoa melhor, Aí fiz Floripa também, Meio que na Mar, Por conta desse objetivo, De, 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 De mundial que eu tinha me imposto, Tava ruim, Cheguei a, Porra, Não, Vou deixar de lado, Não tem esse negócio mais competitivo, Vou só curtir prova, Que não está dando isso para mim, Aí nesse caminho, Eu consegui aprender a organizar a minha vida, Fazer as coisas todas, Consegui no último minuto ali, Durante um insight, Lá em, Em, Na África do Sul, Falei, Meu irmão, Vou continuar até a última chance, Qual é a última chance, Para fazer essa prova, Para conseguir ir para a Conor, Ah, É a prova em Montremblant, É uma prova fácil, Não, Não é fácil, Mas eu só preciso de uma chance, Eu vou conseguir fazer isso, Vai dar, Aí consegui encaixar a minha vida, Organizar, Porque se eu, Cara, Se eu estou organizando o meu esporte, Para fazer isso, Para arrumar tempo, Eu consigo organizar qualquer outra coisa, Eu consigo ter mais lucidez, E tranquilidade, Para fazer tudo hoje em dia, Na minha vida, E assim, Fui para isso, Fui lá para lá, Mas cheguei lá, Aí você tem a vida, Que te puxa para baixo, Aquela vida, Para a minha vida, Às vezes vibra no celular, As contas do cartão de crédito, Por isso que é bom, Tirar as notificações, Né, Você tira logo, De tudo, Aí isso, Caraca, O olivinha, Ajando assim, Cara, Eu estou gastando dinheiro, Cara, Olha o tanto de dinheiro, Que eu estou gastando para isso, Meu Deus do céu, Mas eu também tenho para mim, Que dinheiro, De certa forma, É papel, O dinheiro existe, Para a gente viver coisas, Para experimentar coisas, Pô, Você se transforma, Quando você experimenta coisas novas, E assim você se transforma, Aí o dinheiro vale a pena, Que você gasta, Por que você quer dinheiro? Para comprar um carro? Para comprar uma casa? Ou para você viver coisas diferentes? Porque a vida é isso, São emoções, Coisas novas que você vive, E se você fecha a sua cabeça, Com o dinheiro que você está gastando, Mas claro, O dinheiro que você está gastando, Eu tenho que pagar a porra da conta, Tem que ter, Tem que ter, Ou então você tem que se organizar, Para ter para gastar, Ou então para ganhar, Para usar, Sacou? Porque se não é outro estresse, Outra coisa, Eu lembro até o meu começo também, Que eu quis, Passou um período depois, Que eu iniciei no esporte, Eu estava querendo tudo, Eu queria roda, Eu queria isso, E eu me endividei, Desnecessariamente, Exatamente, Eu poderia ter ido com mais calma, E ter esperado um pouco mais, Para chegar, Cada momento tem um momento, Então foi um aprendizado para mim também, Ter me endividado com esporte, Exato, Faz você ter uma organização melhor na sua vida, E depois, Será que eu preciso realmente disso nesse momento? Será que isso vai fazer tanta diferença, Quanto esse dinheiro, Que pode ser aplicado em outra coisa? E nesse momento, Que eu estava lá, Que eu estava viajando, Eu falava, Irmão, Eu tenho que fazer uma coisa, Eu tenho que produzir mais, Eu tenho que ganhar dinheiro, Eu tenho que fazer isso, Isso vale a pena, Eu tenho que dar um jeito, Dessa minha experiência, Vale a pena de alguma forma, Como crescimento pessoal, E crescimento profissional, Aí fui para lá, Curtir lá o ambiente, E nesse momento, Que eu estava lá, Vivendo isso, Eu também tinha medo, Quando a gente tinha começado, A gente acaba que vai falando, Se perde, Aí né cara, Eu estava lá, Que os vários fracassos, Me levaram, Eu fracassei em Cozumel, Eu fracassei em Floripa, Pô, Podia fracassar lá, Porque meu irmão, Eram duas vagas, A gente velha para a caceta, Lá em minha categoria, Acaba que estica, São 40 vagas, Vagas para todo mundo da prova, Quanto mais gente velha, Mais uma categoria que ganha uma vaga, É aquilo que a gente estava falando, Você falou no começo, De todo modo, Você poderia fazer, Provaço do da vida, E mesmo assim não ir, Porque depende de quem está lá, Porque se tivesse os caras mais fortes, Menos vagas, A esperança é que, Porra, Uma prova próxima do mundial, Ninguém vai querer ir, Porque, Porra, Quem é o doido que vai para lá, Eu já estava com tudo pago, Né cara, Em termos de, De hospedagem, Já veio, Eu já tinha, Me posto essa pressão, Para ir para o Havaí, Já estava só, Eu ia, Ou ia para lá, Para torcer para os outros, Ou ia para lá, Para competir, Só que eu tenho por mim, Que eu não sou t-líder, Então eu vou para competir, Meu irmão, Vou para competir, Torço a galera dentro da competição, Beleza, E a minha ideia era essa, Mas eu podia fracassar, Nesse sentido de, Cara, Eu não consegui, Mas aí eu parei para pensar profundamente, Porra, Como assim fracassar, Cara, Olha onde eu estou, Eu estou em Montremblano, Canadá, Um lugar lindo, Tem uma experiência diferente, Tem uma experiência diferente, Estou falando francês aqui, Que há muito tempo que eu não falava, Estou conhecendo uma nova cultura, Que eu não tinha vindo, Que eu nunca tinha, Apreciado de perto, Como os canadenses, Vou fazer o esporte que eu gosto, Vou fazer o que eu quero, Irmão, Não posso chamar de fracasso, né? Como é que eu fracassei, Eu fracassei pulando para cima, Eu fracassei subindo, Caindo para cima, Como as pessoas, Cara, Onde é que existe fracasso, cara? O fracasso vai estar, Eu achar que isso aqui, O objetivo único é a vaga, Porra, Olha a experiência que eu estou vivendo, Olha o caminho que eu cheguei aqui, Eu estou na melhor fase de esporte, Eu encaixei um novo ciclo de treinamento, Eu evoluí na maneira de ver o meu esporte, De me ver, Como que o treinamento de uma outra forma funciona, De uma outra maneira, Então eu cresci muito nesse ponto, E a partir do momento que eu virei essa chave na minha cabeça, Do que é o fracasso, Do que é o sucesso, Isso tirou um peso muito grande das minhas costas, Para aproveitar mais o ambiente que eu estava vivendo, O que eu estava fazendo ali, De ver aquele movimento legal, Da galera junta, Da galera, Porra, vamos lá, Boa sorte, Tenha uma boa prova, E tudo mais, Ver a família ali, Você abre, Parece que você tira o seu olho, O olho às vezes parece que fica fechadinho, Uma coisa pequena, ínfima, né? Que seria o objetivo de conseguir a vaga, a medalhinha, Que se abre para outras experiências, Para as coisas que acontecem na sua vida, cara. É o tal da beleza oculta, né? Que tem até daquele filme, né? Que conta um pouco disso. Isso, Que aí você tira, Que tapotagem e tudo isso. Tira o olho daquela mesquinharia, E nisso foi muito bacana, cara, Porque na prova eu tive que meio com uma experiência Até meio transcendental, assim, Durante a corrida, Durante a maratona, Que, cara, Queira não, Toda prova eu tenho um negócio desse, Uma epifania, Uma viajada, Porra, É pra caceta, É uma conexão com o divino, Com algo a mais, Que só quando você se permite, Quando você se, Que nem o nosso podcast, Doa em seu peso, É, Que você consegue, Você se permite, Para essa cabeça, Que aconteceu diversos problemas, A natação foi a melhor natação da vida, A bicicleta, Tive problema na bicicleta, A minha comida, Que eu tinha ido pra prova, Tinha caído na minha mala bike, Que é o carboidrato, O ranguinho lá, O hidrolite, Do pessoal da Dux, Que eu levo pra comer, E tudo mais, Irmão, Eu tive que arrumar um novo, Uma nova comida pra comer, Algo que eu já comia antes, Só que essa comida, Me deu problema na bike, Sacou? Eu não consegui pedalar direito, Minha bike, Tava dando uns pepinos, Lá no câmbio, Que chega um momento, Que eu falei, Porra meu, Acabei de trocar esse câmbio, Como é que esse câmbio, Tá dando ruim? Que se eu entrasse, No ciclo negativo, Largava, Sentava no chão, Chutava a bike, E foda-se, Mas eu já tava, Vindo trabalhando, Essa positividade, Na minha cabeça, Aí eu ia conversando, Com o divino, Com algo, Porque eu tava lá, Totalmente sozinho, Fiquei muito tempo em silêncio, Isso é bom, Que eu gosto também, Que isso ajuda, A pensar de uma forma diferente, Meu irmão, Tava lá pedalando, Com a cabeça baixa assim, Aí a marcha, Não tava querendo passar, Aí eu olhei pra cima, Eu, Porra Deus, Então é isso mesmo, Né cara, Fiz tudo certinho, Mas não é pra ser, Beleza, Vamos nessa, Vamos curtir a prova, Na hora que eu baixei a cabeça assim, A marcha, TEC, Passou, Ia ser lindo, Eu continuar contando a história, Que foi tudo perfeito depois, Mas não, A marcha parou de funcionar, De novo pra frente, Mas pelo menos, No momento certo lá, Que eu não queria, Que ela pudesse parar, Que tinha uma subida pirambeira assim, Que eu ia ter que subir andando, Se a marcha não passasse, E eu consegui subir ela, A marcha passou, Funcionou, Só tava dando câimbra nas pernas, Por conta da falta da alimentação, Que não tava dando certo, Mas cara, Na hora que eu fui correr, Eu ia, Eu ia trocar a minha meia, Eu ia trocar o meu, O meu, Eu ia passar vasilina, Porque nas últimas duas provas, No pé, Eu tive um problema no pé, Que eu não sabia, O que que tava acontecendo, Que tava fritando, Até comprei lá uma, Parece um sutiã de pé, Um negócio, Que você bota no pezinho assim, Levei ela, Levei ele pra transição também, Só que eu falei, Na hora que eu sentei, Joguei tudo no chão lá, Eu falei, Não vou trocar a meia, Não vou botar o negócio, Coloquei tudo nas costas, Vambora, Que eu tô bem, Que eu entreguei a bicicleta, Fui correndo com a sapatilha, E eu tava me estingindo bem, A perna tava solta, Tava tranquilo, E fui, Botei as paradas nas costas, E fui correr, Aí eu fui correndo, Eu falei, Não vou olhar no relógio, Hora nenhuma aqui, Só vou olhar no relógio, Depois do décimo primeiro quilômetro, Quando já bater lá, Pra voltar, Que eram duas voltas de 21, Aí eu fui só sentindo o meu corpo, Sentindo o movimento, Olhando o ambiente, Percebendo outras coisas, As coisas mais, Talvez palpáveis, Pra mim, Pra minha psicológica, Que tornasse algo positivo, E fui correndo, Fui fluindo, E nisso, Eu não sabia que posição que eu tava, Aí eu comecei pra ter um controle De acertar a prova, A contar o pessoal Que tava voltando, Dentro de profissional, Amador, Não sabia quem era quem, Porque não dava pra saber, Tinha um negócio de númerozinho Na panturrilha, Só o meu tava marcado, O resto tava tudo tampado e limpo, Bande de desgrano, Porque o povo me marcava, Mas eu não conseguia saber Quem era da minha categoria, Pra ter esse tipo de preocupação, Mas aí, Eu ia marcando o pessoal, Pra saber se eu tava aproximando Ou não tava aproximando, E nesse negócio do problema Da comida, Da bicicleta, Que eu voltei com meia garrafa De comida na transição, Porque eu não consegui comer tudo, Eu tive que dar um jeito Durante a bike, Pra eu ir ajustando A minha alimentação, Que isso aqui é legal, Pode acontecer numa prova, E que pra mim é mais desafiador Num triatlon, Do que uma corrida, Por si só, Porque você tem que dar jeito Na natação, No ciclismo, E na corrida, São três coisas diferentes, Você tem que manusear, Porque é uma coisa só, E cada um com suas particularidades, Com seus equipamentos, Com sua alimentação e tal, Exatamente, E tudo tem que colidir Numa corrida boa, E ali é a hora Que eu queria fazer, Que é a hora que eu mais queria, Eu só quero correr confortável, Eu só quero que meu pé não doa, Pra eu conseguir correr, Com os outros eu tinha corrido Pra três e dezesseis, Os outros iron, Só que sofrendo pra caceta, Parando, Trocando tênis, Vendo se tava o jeito Num negócio que não tava, Eu só queria correr tranquilo, Tava correndo tranquilo, Meu irmão, Eu passava nos negócios lá, Eu tinha calculado, Pô, Vai faltar comida? Nesse lugarzinho tem comida, No outro tem comida, Aí eu fui correndo, Aí ia pegando a comida, Cara, A comida basicamente era Coca-Cola e isotônico, Que tinha no negócio, Banana, E gelzinho, Um gelzinho, O Roctane da Gu, Só que tava aberto, Eu queria pegar o negócio fechado, Pra eu conseguir fazer o controle, De comer certinho na hora, E não na tenda, Onde tiver a tenda, Então acabou que, Eu fui tentando fazer isso, Mas principalmente, Regulando a minha mente, Pra eu não sentir falta de comida, Ou pensar em coisas negativas, De que eu tô forte, Eu tô fraco, Eu tô fora de um peixe, Eu não tô fora de um peixe, Porque a sua mente regula isso, Se você começa a pensar, Que eu tô faltando comida, Eu tô faltando comida, Seu corpo vai parar, E eu fui regulando isso, Eu fiz uma pequena parada, Só na minha corrida, Só pra amarrar meu cadastro, Começou a ficar frouxo, Eu falei, Cara, Eu vou amarrar logo esse negócio, E vou, O outro também tava frouxo, Mas tava lá, Eu resolvi não amarrar ele, Só amarrei um, Pronto, E fui, A única parada que eu fiz, Durante a corrida, E nesse sentido, Fui comendo, Fui fazendo as coisas, E eu falei, Eu vou apertar meu passo, Na última volta, Nos últimos 11 quilômetros, E nos últimos 3, Como tradicionalmente eu faço, Senta a bota, Até a perna cair, Sacou? Sem sentir a perna, Vai na anestesia, Nos últimos 3 quilômetros, E é um trecho difícil, 450 metros de grande elevação, E eu já fui chegando naquele ponto, Passava nos pontos de hidratação, Eu tacava água, Coca-Cola, Não sei o que, Tudo que aparecia na mão, O máximo que eu conseguia jogar pra dentro, Assim, Passando, Eu ia pegando na mão da galera, Sacou? Tinha hora que eu tacava Coca-Cola na cabeça, Confundindo, Que era o que tava fazendo mais, É, Mas fui fazendo, Aí, Eu tava num espírito, Tão bom, Positivo, De agradecimento, Porque muitas vezes, Eu até te falei isso, Quando eu tava num, Num ambiente bad, Assim, Mais mal, Pra florir, Porque eu falei, Cara, Acho que eu não vou nem correr com o uniforme, Corrida perfeita, Porque eu não sei como é que vai ser meu desempenho, Vai ter gente olhando, E porra, Isso pode refletir na empresa, Ninguém vai falar mal, Então você fica criando umas paradas na tua cabeça, Que isso só te tira energia, E lá eu consegui virar isso, De falar, Meu irmão, Porra, Tem tanta gente torcendo pra mim, Tem tanta gente, Até o que eu te falei na época, Quando você disse isso, Tem muito mais gente pra incentivar, Pra se sentir conectado, Do que pra falar qualquer coisa negativa, Aí, Tem tanta gente torcendo pra mim, Cara, E de onde eu tô, Porra, Tá tudo lindo, Tá tudo ótimo, O que vier, Vamos, Vamos nessa, Eu tava agradecido, Meu irmão, Por, Por ter conseguido, Agradecido a empresa, A corrida perfeita, Por poder tá lá, Por, Porra, Porque é meu trabalho principal hoje, A galera que, Que me, Me incentiva, A minha família, A minha esposa, Que tava cuidando da minha filha, Que tava longe, Minha filha, Que ia ficar orgulhosa, De eu chegar com mais um, Uma medalha ali em casa, Meu irmão, Até assim, Sensodine, Eu agradeci pra dentes sensíveis, Enquanto eu mastigava o gelo, É sério, Mas é engraçado isso, É sério, Caralho, Tô mastigando aqui o gelo, Minhas dentes eram sensíveis, E não, Olha o merchan, Gratuito pra ver sensodine, Meu irmão, E nisso, Me dá uma energia, E principalmente, A partir do momento que você acha, Que você tá ali, Fazendo algo, Uma coisa maior, Do que você mesmo, Você foge exatamente, Do seu ego, Isso te dá mais energia, Pra você fazer o negócio, Você tira energia, De onde você não tem, E nesse sentido, Meu irmão, Eu fui correndo, Sentindo, Percebendo, Feliz, Meu irmão, E foi a melhor maratona, Que eu fiz, Da minha vida, Assim, Dentro da distância Ironman, Dentro da distância meio Ironman, De prazer, De satisfação, De estar fazendo aquilo ali, Terminei a maratona ali, Pra 3.02, Que deu um pace de 4.19, Mas o, O destaque principal, Pra isso aí, Eu que nem sabia, Em que posição eu tava, Que eu cheguei na chegada, Já me afelicou, Você quer comer? Eu quero, Nunca cheguei com tanta fome, Na minha vida, Meu irmão, Nem sentei, Tinha acabado de ficar 9 horas, Fazendo força, Eu comia em pé, Porque eu queria comer logo, Aquele negócio, Terminar de comer, Aquela parada, Tava com tanta fome, Porque o déficit de carboidrato, O déficit de energia, No meu organismo, Tava tão grande, Que me deu essa fome danada, Que eu tinha que comer, Que eu tinha que botar as coisas, Pra dentro, Mas que no final das contas, Cara, Tudo valeu, E se não fossem, As minhas experiências anteriores, Eu não conseguiria manusear isso, Se não fosse, A minha própria experiência agora, Eu não conseguiria, Passar isso, Pros meus alunos, Para as outras pessoas, E explicar que é possível, Fazer coisas diferentes, Que eu tenho na minha cabeça, Porque tudo na vida, Funciona de uma forma, Muito mais no propósito, A partir do momento, Você tem um propósito, Você aguenta tudo, Se você tem um propósito, Para você correr, Se você tem um propósito, Para você trabalhar, Se você tem um propósito, Cara, Você aguenta a pressão, Você aguenta a dificuldade, Você tem mais energia, Para fazer tudo, Então, A partir do momento, Que eu tenho um propósito, Que o meu propósito, É justamente, Um pequeno propósito, Que é melhorar o mundo, Eu tenho certeza, Que o mundo, Só é melhor, Eu só consigo melhorar o mundo, Melhorando a mim mesmo, E sendo exemplo, Para as outras pessoas, De que é possível, Fazer as coisas, De um caminho, Diferente, E sendo uma pessoa positiva, Eu mostro para as pessoas, Que vale a pena, As pessoas que olham para mim, E vejam como modelo, De que vale a pena ser positivo, Então, Isso me deixa na linha, Para não romper regras, Me deixa na linha, Para não, Sei lá, Não ser um cara ruim, Para não esperar um mundo ruim, E isso faz, Que tudo tenha sentido, Eu gastar todo esse dinheiro, Que eu faço, E poder compartilhar isso com vocês, Que as vezes eu, Consigo tocar alguém, E essa pessoa tocada, Já vai fazer o mundo, Um lugar melhor, A gente faz nesses pequenos pontos, Várias mensagens, Acho que foram deixadas, Mas para a gente fechar, Porque já falamos para caramba, Você falou, Eu não falei nada, Mas uma mensagem curta, Afinal, Já que o tema hoje, Foi em volta do triatlon, Apesar da gente ter, Passado por várias, Conversas paralelas, E interessantíssimas, Mas para o interessado, Em migrar para o triatlon, Evoluir para o triatlon, Qual a sua, Mensagem curta, E principal, Afinal? Queira, A partir do que você quer, Meu irmão, Você consegue tudo, Queira, Porque a partir de você querer, Você vai buscar saber, Como que eu faço isso, O que eu consigo fazer, O que eu consigo, Qual o meu objetivo, Com o triatlon, Porque é bonito, Eu acho legal, Ter uma roupa legal, Personalizada, Vou mandar fazer um negócio, Porque eu fico parecendo um profissional, Eu quero tirar uma foto, Beleza, O objetivo é esse, É bom que você não precisa, De muita coisa, Atingir o objetivo, Só para ter a foto, Exato, Mas se você quer atingir, Níveis mais altos, Dentro do triatlon, Saiba o passo a passo, Como você, Você queria, Fazer a transição da bike, Sem tirar a sapatilha, A sapatilha já presa na bicicleta, Tem os pontos, Bem claros, Do que você quer, Dentro do triatlon, Porque o pessoal bate na tecla, Que trata isso, Que trata aquilo, Que é muito lego, Muita gente com draguinhos, Mas acima de tudo, O triatlon é um lifestyle, Um estilo de vida, Que ensina muita coisa, Que aí você vai para a sua alimentação, Se vai para o seu descanso, Se vai para a disciplina, Vai para você saber, A questão do manuseio, De coisas diferentes, Com um propósito único, Coisas diferentes, Com um propósito único, A gente fala, Natação, ciclismo, Corrida, Um propósito único, De você chegar inteiro, Feliz, saudável, No seu negócio, E a vida é assim, Você tem que manusear várias coisas, Porque a vida como triatlon, São vários esportes diferentes, Que é tudo de uma vez só, Sim, Eu lembro até que, Depois que eu comecei, Algumas pessoas vieram pedir orientações, Até aquela época do congresso, Que a gente se conheceu mais de perto, E eu, Beto, Que participou junto comigo, Falava muito, Cara, se você quiser de fato, Praticar o triatlon, Você precisa de muito pouco, Se você conseguir uma matrícula na academia, Você pode pedir para colocar uma bicicleta Lá do lado da piscina, Sem nada na piscina, Pedala na bicicleta, Depois sobe na esteira, Está feito um triatlon, Você fez o triatlon, Agora você quer uma medalha, Você quer um troféu, Você quer competir, Você quer melhorar a performance, Você quer melhor a bicicleta, Enfim, Tem muito caminho para isso, Tem muito, Tem muito, E tem um objetivo claro na mente, Torna tudo muito mais fácil, Eu sempre tive o objetivo, Que eu queria curtir, Experimentar, O que é estar no clima do mundial, Sacou? Que é estar entre os melhores do mundo, De algum esporte, Eu queria estar entre os melhores do Brasil, Na época da faculdade, Do colégio, No futebol, Agora eu vou estar entre os melhores do mundo, No triatlon, E o que é mais gratificante para mim, Não fiz isso sozinho, Eu fiz isso junto de muita gente, Muita gente me ajudou, Desde o meu pai, Que tinha uma piscina em casa, Até agora, O cara, Vou começar a falar de novo, O cara que do nada, Me falou, André, Estou vendo que você está vendendo tudo, Para pagar para você ir para a cona, Passa sua conta aí, Para botar 500 reais, Sacou? Tipo, Peraí, Por que você quer me dar dinheiro, Não quer dar dinheiro para quem ajuda, Porra não, É porque você incentiva o esporte, Já vivencia isso, E acho legal, Acho que merece, Então tem muitas pessoas, Que a gente tem que agradecer, Para a gente chegar lá, Para vivenciar isso, Até porque essa brincadeirinha de cona, Pessoas não tem ideia do quanto sai cara, Não tem, Mas quem está se metendo nisso, Tem que saber, Que é outro aprendizado, Você tem que se programar, Não adianta você se planejar só esportivamente, Tem que se planejar, Cabe um podcast de planejamento financeiro, Porra, Não é sobre cona, Claro, Tem que chamar um planejador financeiro aqui para a gente, E para finalizar essa ideia do chegar a cona, Eu cheguei lá com o meu treinamento, Com o meu método de treinamento, Treinando menos, Treinando de maneira eficiente, E inteiro sem lesão, Isso para mim é muito gratificante, Show de bola, Então estamos finalizados por aqui hoje, Beleza? Valeu Thiagão, E até o próximo podcast, Valeu galera por acompanhar a gente, Por mais essa historinha, E fica ligado aí, Que é sempre fácil puxar uma história aqui, Valeu galera, Abraço, Tchau, Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho